E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero falar um assunto com vocês em que eu vou fazer nesse final de semana, que é uma viagem com a minha namorada. Isso mesmo, rapaziada, eu tô vendo aqui um lugar pra mim viajar com a minha namorada e eu quero decidir isso, tá ligado? Ou pelo menos deixar em mente já o lugar em que a gente pode ir e eu vou decidir isso junto com vocês aqui nesse vídeo. Eu já viajei junto com a Andressa uma vez, porém a gente ainda não era namorado. A gente estava fortalecendo ali a amizade, era uma amizade já colorida, né? A gente já ficava quando a gente viajou, acho que foi pra Jurerê. Só que dessa vez vai ser a primeira vez, mano, que eu vou viajar junto com ela, com a gente namorando oficialmente. E eu vou decidir um lugarzinho aqui junto com vocês. Eu quero muito ver um lugar que dá pra gente ir viajar. Já tenho alguns lugares em mente, né? Vocês sabem que eu gosto muito de alguns lugares, tipo Balneário Camboriú. Falando em Balneário Camboriú, quero mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu tô louco pra ver pessoalmente. Ó, quer ver? Eu tô abrindo aqui no meu celular, né? Eu só preciso ver aqui primeiro onde que tá a foto pra eu não abrir a foto errada aqui da galeria, né, mano? Porque vai que dá ruim, né? Mas ó, eu vi essa publicação aqui no Insta, galera, do alargamento que teve na praia de Balneário, né? Olha o tamanho que tá a areia da praia agora. Eu tô louco pra conhecer a nova praia de Balneário Camboriú. Olha como aumentou a areia. Olha a diferença, galera, do antes e depois aqui, né? Eu vi no Instagram aqui desse Guilherme Pilger. Falando nisso, Guilherme Pilger, se você quiser arrumar uns lugares pra nós ficar aí, ó, e conhecer em Balneário Camboriú, eu não ligo, viu? Ó, vamos fazer o seguinte, rapaziada, vou subir ali em cima, que eu vou decidir aqui, eu vou mostrar pra vocês quais lugares que dá pra eu e minha namorada ir fazer a nossa primeira viagem namorando oficialmente. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos subir ali no computador e vamos ver isso? Bora lá comigo, rapaziada. Rapaziada, ó, vamos no Google aqui, que o Google é nosso melhor amigo, né? Lugares pra viajar com a namorada. Vamos ver aqui? O que é que o Google vai sugerir pra mim? Gramado, Rio Grande do Sul. Mano, Gramado, Rio Grande do Sul é uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer. Eu já pensei em planejar pra essa viagem, porém, mano, que Gramado, é tipo, é bem longe daqui onde eu moro, é 1.200 quilômetros, se eu não me engano, mano, 1.200 quilômetros. Então, tipo assim, é uma viagem bem longa, eu planejo fazer essa viagem de carro, eu não planejo ir de avião, né? Então, eu acho que acaba sendo um pouco longe. Olha lá, Gramado, olha a imagem aqui de Granado, velho, Granado, de Gramado, olha que bonito, mano, olha o ônibus ali, bem diferente, né? É uma cidade, assim, bem turística nessa parte, tipo, é uma cidade do frio e tal, se eu lembro que esse ano, na hora que fez aquele inverno gelado que teve aqui no Brasil, em Gramado, nevou muito, nevou bastante lá em Gramado, então, lá é uma cidade bem fria, né? Inclusive, lá tem até uma pista de gelo, bem legal, que eu acho que não tá aparecendo aqui, ó. Fernando de Noronha, poxa, mano, eu tenho vontade de conhecer Fernando de Noronha, velho, olha essa foto, olha isso aqui, Ilha Grande, Rio de Janeiro, olha que lugar bonito, mano, Ilha Grande, Rio de Janeiro, Ilha Bela, São Paulo, já ouvi falar muito de Ilha Bela, São Paulo, é um lugar onde a água é muito limpinha, né? Pelo menos nas fotos e nos vídeos que eu vejo, é muito limpinha, não sei se é como nas fotos, comenta aí pra mim se é isso mesmo aí, galera, e vocês de Fernando de Noronha também, ó, comenta aí pra mim, tá ligado? Me dá essa força aí, porque eu realmente nunca conheci esses lugares. Monte Verde, Minas Gerais, olha que legal, mano, lembra muito Gramado, né? Lembra muito Gramado, olha ali, rapaziada. Várias casinhas, né? Várias coisinhas, ó, os postezinhos, o jardim, o banquinho, tudo bonitinho, caraca, mano. Piaça Abussu, Alagoas, nossa, aí é paradisíaco, olha isso, mano, parece aquelas árvores que eles cantam, assim, dos filmes, sabe? Negócio, ouro preto, Minas Gerais. Ouro preto, eu sei que é uma cidade histórica, né? É uma cidade antiga, né? E não sei se faria muito minha cara, mano. Praia do Patacho, Alagoas também, Galinhos, Rio Grande do Norte, olha que lugar bonito, mano. No Rio Grande do Norte, eu vejo que as praias, a areia é muito clara e a água também é muito azul. Ó, vamos dar uma olhada aqui em outro sitezinho aqui, ó. Lugares mais românticos do mundo. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Lugares mais românticos do mundo. Ó, ai, 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 tem foto? Eu gosto de trabalhar com imagens, tá ligado? Aqui a minha turma gosta de imagens, não é verdade? Não gostei, as imagens estão muito, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Melhores lugares pra viajar a dois. Olha lá, Fernando de Noronha. Olha, Fernando de Noronha é bonito, hein, mano? Fernando de Noronha é muito bonito, mano. Olha isso. Ó, Paraty, Rio de Janeiro. Olha, é uma cidade bem histórica pelo jeito, né? Tipo, vocês veem ali pela pintura das casas. Você acha que são casas, né? A estrutura ali do chão, da rua, bem diferente, mano. Bem legal, viu? Bem legal mesmo, mano. Bonito, Mato Grosso. Olha que lugar bonito, é bonito mesmo, né? Diz que aí tem muito parado assim pra mergulhar, pra, né? Pra entrar nessas cachoeiras, coisas do tipo. Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Nossa Senhora. Olha o tamanho dessas montanhas aqui, mano. Caraca, mano, dá até... Dá até um negócio ruim, mano. Eu tenho medo de altura, rapaziada. Ó, Serra Gaúcha é o destino perfeito pra casais que curtem um clima mais frio. E um ambiente intimista. Ótimo pra namorar. Se é o seu caso, não deixe de visitar Gramado e Canela. É, deve ser perto de Gramado, como eu mostrei no começo do vídeo. É um lugar mais frio, né? Jijoca de Jericoacoara. Esse lugar aqui é muito top. É um lugar muito top. Eu já vi muitas fotos aí do pessoal no Instagram, né? É, é uma água muito cristalina. É um lugar muito bonito. Com certeza, é um lugar que seria legal de conhecer. Monte Verde, Minas Gerais. Penedo, Rio de Janeiro. Olha isso aqui, mano. Você acha que é um lugar específico, né? Esse riozinho aí e tal. Né? Parece uma cidade histórica também, né? Ó, saiba que o Brasil tem uma colônia finlandesa no Brasil, no Rio de Janeiro. Penedo. Penedo é uma colônia finlandesa, da Finlândia, né? No Brasil pode até parecer feio, mas na Finlândia é sucesso. É Janho 2021. Paris, França. Ah, eu não tô com bala na agulha pra isso aí, não. Paris, França. Ah, não tô podendo. Só de pensar na passagem de avião, meu amigo. Já fali, tá ligado? Então não. Ó, Toscana, Itália. Nossa, que lugar bonito, mano. Já pensou a foto no meio daqueles pinheirinhos ali? Ai, que foto cara. Rapaziada, essa foto vai sair cara. Viena, Áustria. Caraca, que lugar sensacional, mano. Olha isso. Ou as árvores foram tratadas a cor, ou essas árvores são meio laranja. Bem legal, mano. Caraca. Você vê aqui pelas construções, o negócio mais antigo, assim, né? Capital da Áustria. Né? Áustria. Onde tá Áustria? Áustria tá longe, hein? Dubrov... 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 Croácia. Olha isso aí. Bem antigo, hein, mano? Uma parada bem... Ó. Tipo assim, isso aí lembra aqueles... Aqueles filmes medieval, né? Que tem o castelo na beira do mar. Será que isso aí não foi castelo um dia? Olha que legal, mano. Tipo, tem uma muralha ali, né? E do lado, as pedras, que não são pequenas, são bem grandes. É. Viagem Internacional. Olha essa cidade. Santorini, Grécia. Que lugar bonito, mano. Mano. Isso aqui é muito show, velho. Tudo branco, né? Tudo bem branquinho. O problema deve ser no sol. Deve herder o olho. Deve doer o olho. De tanta luz. Tá ligado? Bom. Fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em outro aqui, ó. Sete lugares românticos para viajar. Ó. Campos do Jordão. Mandar de Fusca. Eu e o Andressa ali, ó. Dois Fusca. Mandar de Fusca, personal. Empurrar o Fusca aí. Fazer vários exercícios, né? Ó. Vamos ver outro lugar aqui. Monte Verde, Minas Gerais, de novo, ó. Parece ser um lugar bem legal, né? Meu medo é chegar num lugar desse e só ter... Só ter pessoas assim, tipo... Que não tem nada a ver com nós, tá ligado? Visconde de Mauá. Meu Deus. Se você tropicar ali em cima e descer escorregando essas pedras aí, você tá ferrado, hein? É quebrar a bunda até chegar lá embaixo. Parque Estadual da Pedra Azul. Nossa, que pedra louca, mano. Olha o tamanho dessa pedra. Tá pega, tio. Tá pega. Tamanho da pedra, mano. Ilha do Mel. Ah, esse nome tem um nome romântico. Ilha do Mel. Esse famoso destino no estado... Paraná, aqui perto. Oferece lindas praias e um céu incrível. Ótimo pra você aproveitar seu dia dos namorados. Não deixe de apreciar o pôr do sol ao lado da pessoa amada. Ai, meu coração. Meu Deus do céu. Ó, tem muito camping, né? Ih, o que mais aqui que tem aqui? Vamos ver. Ótimas pousadas com custo-benefício pertinho da praia. É, parece ser legal. Ouro Preto, cidade antiga, né? Cidade legal. Serra Gaúcha, mano, tá correndo frio, velho. Tá correndo frio, né? E tá correndo essa distância também que é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é muito longe. Bom, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aqui. Se vocês têm alguma cidade em mente, algum lugar em mente que eu não falei nesse vídeo aqui. Deixa aí nos comentários. Eu vou estar lendo o comentário aí de vocês. Então, capricha. Uma cidade que eu pensei seria Balneário Camboriú, porque lá eu conheço bastante gente. Então, eu poderia fazer rolê de jet ski, agora que eu tenho minha raiz, eu tirei a raiz. Agora, eu sou marinheiro, eu tenho habilitação de marinheiro. Você acredita nisso aí, rapaziada? Nem eu acredito, viu? Agora, eu sou habilitado a raiz mente, tá ligado? Eu não vou mostrar aqui, porque, quer ver, eu vou mostrar só uma parte, tá ligado? Vou mostrar aqui uma parte do documento. Eu não posso mostrar, porque vai ter que ofuscar, vai ter aquele negócio, tá ligado? Ó, mas ó, quer ver? Onde que eu tampo aqui? Vou tampar aqui o número e o meu CPF. Olha aqui, rapaziada, ó. Ó, 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 ó. Aí, ó, ó. Da Marinha. Carteira de habilitação de amador. Nossa, mas de amador ele pegou pesado, né? Não é especialista, já ativou. Respeita. Bom, vou ensinando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Nós, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.